Olá, eu sou Fernanda de Moraes, fonaudióloga, e hoje, pra você que acompanha as minhas redes sociais, meu Instagram, meu Face, sabe que hoje eu falei um pouquinho sobre a excelência, o ser excelente. Você faz as coisas no seu dia a dia com excelência? Além disso, você fala com excelência quando você tem uma apresentação, um trabalho na escola? Você procura se preparar e ter uma performance excelente? Confira agora três dicas que vão te ajudar, te inspirar a falar com excelência. E a primeira dica é procurar assistir apresentações de pessoas que falam muito bem, que são referência, ou que são exemplos na performance de falar em público. Pode ser uma palestra, pode ser um site. Eu vou até dar uma dica pra vocês de um site, que é o TED.com, em que tem apresentações com até 18 minutos de duração e de pessoas que têm ideias brilhantes, que podem mudar alguma coisa no mundo e também é uma performance muito boa. A segunda dica é você ler em voz alta. Você pode ler um livro, você pode ler uma matéria na internet, um artigo interessante, em voz alta, como se você fosse um jornalista, um apresentador de TV. Com bastante naturalidade e espontaneidade, com certeza isso vai te ajudar a ser mais expressivo ao falar em público. E a terceira dica é você aproveitar os pontos positivos dessas pessoas que você admira, que você considera como bons comunicadores e aplicar no seu dia a dia. Aproveite as oportunidades pra expor as suas ideias e pra praticar. Não perca oportunidades, assim a gente só perde na vida. Gostou das dicas? Então curta, compartilhe, se inscreva em meu canal e se você tiver alguma sugestão de vídeo, pode compartilhar comigo. Um abraço e até o próximo. Até lá! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus